Continuamos nossas conversações sobre curiosidades do Guarani e das línguas associadas ao grupo Tupi, trazendo hoje esta palavra, Eixa Porã. Em São Paulo é uma cidade. Em Foz do Iguaçu foi o nome de uma lanchonete que existiu na cidade por muito tempo, chamada Lanchonete Eixa Porã. Ainda temos empresas, desta vez na área de turismo, também chamada Eixa Porã. E o que é Eixa Porã? É isso que nós vamos partir para ver. Em Guarani Nacional Paraguaio, ele seria escrito assim, Eixa Porã, como a parte que nós estamos vendo em cima, por inteiro e separado aqui embaixo. Eixa Porã. Eixa significa ver, verbo ver, a Eixa, eu vejo. Entende? Não deixa de ser também uma maneira de dizer Boa Vista. Inclusive no caso da cidade paulista de Eixa Porã, até 1944 ela era chamada de Boa Vista. Daí não sei como, essa é uma história que deve ser pesquisada. Se tiver alguém de Eixa Porã que quiser dar uma ajuda, ficaremos gratos. Ela passou a chamar-se Eixa Porã, conscientemente sabendo que Eixa Porã significaria Bela Vista. Agora, falando mais profundamente, porque nós sabemos que o Guarani é uma língua, uma estrutura bem complexa, e temos essa segunda possibilidade de escrever algo parecido com Eixa Porã. Dessa vez é Eixa Porã. Eixa Vista e Porã, nesse caso aqui, Porã, significa digno. A ideia da palavra é coisas que valem a pena ver, coisas dignas de ser vista, Eixa Porã. No caso da lanchonete que eu falei de Foz do Iguaçu, ela ficava na frente dos saltos Rivadavia e Três Mosquiteiros. Para quem estava na lanchonete, tinha essa visão, que não deixava de ser uma Eixa Porã. E tratamos-se das cataratas, que é uma Eixa Porã para todo mundo que está no mundo. Para todo mundo, em todo o planeta, as cataratas é uma vista digna de ser vista. Ao pé da letra é uma Eixa Porã. Essa foi a curiosidade do mundo Guarani de hoje. Obrigado.